Sabe que a Record TV está do lado do povo, cada vez mais perto de vocês. A Júlia Ballarini está acompanhando o caso da explosão dos caixas eletrônicos no Hospital das Clínicas, onde os sete bandidos atacaram esse caixa eletrônico. Impediram a entrada da nossa jornalista. Ela, muito educada, falou assim, tudo bem, vou conseguir uma gravação. Como é que você conseguiu a gravação? Você pode contar? Então, William, foi através de um funcionário que fez essa gentileza e as pessoas estão sempre do nosso lado, né, William, facilitando e ajudando no nosso trabalho. E nessas imagens aí, nesse vídeo que a gente conseguiu, dá para ver os estragos causados por essa explosão. Tem bastante estilhaços, realmente foi uma explosão bastante forte, foi ouvida até o nono andar aqui do HC. E agora há pouco, o delegado responsável pelo caso, o Ronaldo Sayeg, que é do DEC, estava contando para a gente que os dois carros utilizados pelos bandidos na fuga são carros roubados e eles estão bem perto de chegar até a esses veículos. E a perícia também acabou de deixar aqui o local, levando vários objetos que foram encontrados lá dentro, lá no local da explosão. Então, daqui a pouco a gente teve que ter mais informação sobre essa explosão. Agora, William, uma informação curiosa, que há cerca de um ano, para ser mais exata, no dia 13 de fevereiro de 2017, houve uma outra explosão em caixa eletrônico aqui no HC, o Hospital das Clínicas, que é referência nos maiores da América Latina. E na ocasião, William, teve até troca de tiros. E na ocasião, o Hospital das Clínicas, que é o Hospital das Clínicas, que é o Hospital das Clínicas.